Demissão de integrante do Fofocalizando comove a todos. Mas antes da gente continuar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. A volta de Geraldo Luiz à frente do Balanço Geral da Record está causando muito. Tudo porque durante o quadro A Hora da Venenosa, nesta segunda-feira e também nesta terça-feira, o Balanço Geral desbancou o programa de Fernanda Gentil, o Então Se Joga. O Balanço Geral conseguiu ficar na liderança com uma boa vantagem em relação a Globo. Geraldo Luiz agradeceu a liderança na audiência e disse assim. E aí, eu faço o quê? Eu só agradeço vocês, porque se eu falar obrigado, é muito pouco diante de tudo que vocês nos deram hoje. Voltei para o Balanço, seis anos depois, é um desafio profissional gigante, porque é um programa muito grande, com uma brilhante equipe, com pessoas que já fazem um grande sucesso, uma grande responsabilidade. Ah, porque você fez, criou o Balanço. Sim, mas são seis anos. Então, eu quero agradecer o abraço que São Paulo me deu pela audiência, que o Brasil nos deu. Quero agradecer imensamente o primeiro lugar que vocês deram. Então, muito obrigado. Só posso dizer isso. O Balanço é todo dia, né? É igual um jogo de futebol. É igual um jogo de futebol. Mas muito obrigado pelo carinho com que vocês me receberam, nos receberam hoje. E amanhã tem mais Balanço Geral às 11h50. Muito feliz pela forma com que vocês me, de novo, abriram as portas. Mas parece que isso afetou o Fofocalizando, que aconteceu até demissão na atração. De acordo com notícias da TV, na tarde desta terça-feira, minutos antes de começar o Fofocalizando, o repórter Everton de Souza, que é conhecido como Fofoquito, acabou sendo demitido do SBT. Fofoquito era um dos integrantes do Fofocalizando e ele acabou sendo demitido da emissora. O Notícias da TV procurou o SBT, que confirmou a demissão e não quis revelar o motivo e nem detalhes. Então fica aquela pergunta de sempre. Vai fazer muita falta sem o Fofoquito na atração?